E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mister Betano. O dia de hoje será o quadro de Conhecendo os Aquários dos Inscritos. Dessa vez, vamos apresentar o aquário do inscrito Giovanni. Na verdade, o lago do Giovanni. O Giovanni que já apresentou duas vezes aqui no canal, né? Primeiro, o seu lago, depois o seu aquário de discos. E agora, ele trouxe aí para a gente uma boa atualização do seu lago. E vocês vão ver que lago sensacional, tá bom? E para vocês que quiserem postar seus vídeos aqui no canal, é muito simples, tá? Basta vocês seguirem o que está aqui no primeiro comentário fixado. É um vídeo onde eu ensino a vocês o que vocês devem fazer para postar os seus aquários aqui, tá bom? É muito simples, basta seguir as regrinhas bonitinhas e bora lá conhecer o lago do Giovanni. Fala, pessoal do canal Mr. Beta. Pessoal, meu nome é Giovanni. Eu sou aqui de Fim da Manhã, Gaba, São Paulo. E hoje eu estou mandando um segundo vídeo aí, né? Do meu lago para vocês aí. Eu já tinha mandado um vídeo um tempo atrás. E hoje eu estou trazendo uma atualização para vocês aí. Mandei também o vídeo do aquário, né? E hoje eu estou gravando aqui o vídeo do laguinho. Bom, pessoal, de lá para cá eu mexi algumas coisinhas nele aí, né? As tranças também se desenvolveram bem aí. Coloquei mais pedras por dentro também. Na época tinha uns acarados bandeiras aí, né? Levei para um aquário de um amigo meu que também tem acarabandeira. O aquário dele é um aquário de 500 litros, até bem bacana. Já tinha a carabandeira lá, né? Então eu acabei levando lá para o aquário dele. Vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês aqui. Pessoal, no outro vídeo eu estava usando duas bombas de mil litros hora, né? De aquário, na verdade. E até hoje eu estou com elas aí, pessoal. Elas estão tocando aí o laguinho tranquilo. Bastante pranto também, né? Para dar uma ajuda. Essas prantas aqui, toda semana eu tiro um pouco porque cresce muito. Essas aqui do comecinho são algumas podes lá da aquário que eu estou tentando trazer para cá, mas... Tem uma carpa aí, ó. Essa carpa também estava no último vídeo, pessoal. Essa carpa, esse quinho. Então aí, crescendo. Pareceu bastante alevino também. Para ver se eu consigo pegar um pouquinho aqui de perto. São muito pequenininhos, existe que não vai dar nem para fazer. O filtro lá também. Estou mexendo menos agora no perlon lá. Não estou precisando fazer tanta manutenção. Já está fruindo bem aí o laguinho. Pretendo colocar uma bomba mais forte ainda. Não coloquei, né? Eu até falei no outro vídeo. Vou fazer uma correnteza ali em cima. Mas está bacaninha. Pessoal, esse... Vou mostrar para vocês aqui, esse vaso aqui, ó. Esse balde, na verdade, né? Esse foi o primeiro filtro que eu usei nesse lago. Comecei com esse filtrinho aí. Aí depois eu vim para esse aqui, ó. Bem caseirinho. Eu usei esse galão como filtro também por um tempo. Até chegar numa caixa maior, né? Com bastante perlon, mídia. Está ali, entre as plantas ali. Chocadinho. No outro vídeo eu mostrei também. Mesmo filtrinho daquele vídeo, ó. Tentei um pouquinho de suculentos aí na borda também, né? Ainda tem bastante coisa para fazer no laguinho. Mas eu vou fazer aos poucos, né? Eu acho que... É... Uma terapia mexer com isso aqui. Muito bacana. A água aqui está fraquinha, ó. É... Deve estar uma sujeirinha na bomba ali. Mas... Está tranquilo. Ali atrás eu jogo... Tiro um pouco dessa... Essa água-pera, essa... Uma baia d'água... Não, foi uma baia d'água não, né? Desse alface d'água. Jogo ali atrás. Trouxe alguns do aquário também, para ver se eu consigo fazer elas pegarem aqui. Vamos adivinar. Bastante, pessoal. Não dá para ver, menino. É... Nesse laguinho aqui, hoje eu estou com... Com a carpa do outro vídeo, né? Que também estava no outro vídeo. Tem dois quingues aí. Eu trouxe mais alguns peixes pequenos aí também. Alguns de bichos. Alguns peixes pequenininhos aí. Uma carga orgânica baixa até. Daí no caso aí está com a... Com a carpa, os dois quingues. Tem um cascudo aí também que... Só vejo a noite. Difícil ver ele aqui. Coloquei uma tilápia aí também. Coloquei bem pequenininha, ela já está grande. Mas ela deixou meus peixes mais ariscos. Não sei se... Antes eu conseguia até pegar esse quingue aqui com a mão. Vinha aqui na bordinha e pegava ele com a mão. Depois que eu coloquei essa tilápia aí, ele não... Não chega muito aqui não. Com mais ariscos. Pessoal, eu uso bastante coisa do aquário aqui também. Esses troncos aqui, ó. Já foi usado no aquário. No layout do aquário. Aí eu vou trazendo pra cá. Quando eu vou mudando o layout lá, vou trazendo pra cá. Esse aqui também, que está no chão aqui. Já foi usado no aquário. Eu mandei também, né? O vídeo do aquário aí. Hoje ele está sem tronco lá. Está sem nada. Mas bastante coisa do aquário eu vou trazendo pra cá. Nada se perde. Gosto esses filtros aí mesmo. Me serviram bastante. Usei por um bom tempo. Bom, pessoal. É isso aí, né? Finalizar o vídeo aqui também pra não ficar muito grande. Sugestões aí. Comentários, né? Fique à vontade aí. Valeu? Bom, então, meus amigos e amigas. Aí está o Lago do Giovanni. Que lago bonito, hein, pessoal? Eu gostei bastante. É bem naquele estilo que eu costumo curtir pra caramba aqui. Tem com a planta. Bastante da natureza mesmo. Um laguinho ao ar livre. Então, pega chuva, pega sol. É bem no estilo que a natureza gosta, né? Então, vocês podem ver aí que as plantas estão lindas. Todas elas muito bonitas. Em especial as suculentas, das quais são plantas que eu adoro. Eu tenho uns montes aqui em casa de suculentas. Eu sou simplesmente viciado nesse tipo de planta. Então, digo ao Giovanni que as suculentas estão sensacionais. E achei muito criativo a forma pela qual ele colocou as suculentas bem distribuídas ali pelo laguinho. Sem que elas entrem em contato com a água, né? Porque senão acaba dando ruim, né? Pra quem conhece suculenta sabe muito bem que ela não pode ter contato direto com a água. Mas, de qualquer forma, tá lindo, Giovanni. Meus parabéns aí mais uma vez pelo seu lago. Alguns meses atrás apresentamos o lago dele aqui no canal. Pra quem não viu, posso deixar aqui no card de acima pra vocês fazerem um comparativo, né? Do antes e depois. Na minha opinião, muito bonito. E é como ele mesmo falou. Ele vai trocar a bomba. Que, de fato, tá com uma queda d'água um pouco fraquinha. Mas é como ele mesmo explicou. De repente, alguma sujeira acabou entrando ali pelo impele. Isso acontece muito. Principalmente em lagos, onde os equipamentos têm muito contato com as coisas da natureza, né? Folha seca desincaiu dentro do impele. Qualquer outro tipo de elemento que possa impedir da queda d'água sair mais forte. Mas, como ele mesmo falou, ele vai fazer essa mudança nessa bomba. Que eu acho bem interessante pra, justamente, melhorar ainda mais a qualidade da água do laguinho dele aqui. Diga-se de passagem, que água, né, pessoal? Ainda até me pergunto. Eu não sei se o Giovanni tá utilizando. Não sei se ele esqueceu de mencionar ou se ele não tiver. Eu acho incrível que é o fato de não ter algas verdes. Tendo em vista que fica bem exposto ao tempo ali, né? O sol bate bem forte, pelo que eu pude perceber. Então, geralmente, a galera que tem laguinho, assim, ao ar livre, costuma utilizar filtro UV. Eu não vi o Giovanni falar sobre o filtro UV, ô Giovanni. Se você tiver, deixa aqui nos comentários. Se não tiver também, pode comentar pra gente poder entender como é que isso aí tá funcionando sem filtro UV e água tá tão cristalina. Mas é aquilo também. Se tiver uma boa biologia, a renovação da chuva também faz aquela TPA natural, também ajuda pra caramba. E também tem a questão aí de animais que podem ajudar também, contribui na questão aí da manutenção, né, da água. Então, de qualquer forma, tá de parabéns pro seu laguinho, tá bom, Giovanni? Meus parabéns, de verdade. Tá muito bonito. Todas as plantas estão belíssimas, em plena saúde. E os peixinhos também aparentam estar bem tranquilos. Se você comentou sobre a tilápia, né, que depois que você introduziu ela dentro do seu aquário, alguns peixes ficaram ariscos, como o próprio quíngue, que ele não vem mais na sua mão. Às vezes, a tilápia pode ser que esteja oprimindo esses animais. Então, fica só de olho, tá bom, ô Giovanni? Fica ali observando, que eu vi que tem uma redezinha ali, né? Então, eu acredito que você deve deitar ali na rede e ficar só apreciando o seu laguinho. Então, fica de olho ali na sua fauna e vê se a tilápia não tá em porco não da vida dos seus peixes. Porque, de fato, a tilápia, às vezes, pode ser um pouquinho chata nessa questão. Mas, se estiver tudo bem, ok, não tem problema nenhum. Só observe o tamanho da tilápia, que ela cresce pra caramba. A carpa também vai crescer pra caramba. Então, fica sempre de olho aí, porque pode ser que um dia você tenha que tomar a carpa ou montar um lago ainda maior, né? Porque, pelo que eu pude ver, no seu terreno aí tem bastante espaço pra isso acontecer. É claro que depende de muitas coisas, questões financeiras, que nós sabemos que não é barato, né? É difícil. Tem algumas coisas que forem um pouco no nosso orçamento, mas, de qualquer forma, fica de olho aí pra não ficar muito apertado pra sua carpa e pra sua tilápia. Pra quem, de os peixes menores, como os pões cilídeos que você colocou, tá perfeito. Não tem muito o que dizer ali. É um ambiente lindo demais, muito agradável. Com toda a certeza, se eu fosse o Giovanni, eu também colocaria uma redezinha ali bem próximo, deitaria ali e ficaria só curtindo, tá bom? Então, mais uma vez, Giovanni, meus parabéns e muito obrigado por ter enviado, mais uma vez, compartilhado um pouquinho aí, tanto do seu aquário de disco, no passado que você enviou, né? Algumas semanas atrás, quanto o seu laguinho, mais uma vez. E pode enviar quantas vezes você quiser, que não tem problema nenhum. Valeu, meu camarada? Então é isso, meus amigos e amigas. Se vocês gostaram do vídeo do Giovanni, deixa aqui nos comentários. Podem também dar sugestões pra eles. Feedback sempre é muito bem-vindo com o seu devido respeito, tá bom? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.